O Estrela da Amadora é uma equipa que não sofre muitos golos, joga defensivamente num 5-4-1, muito compacto, e depois tem sempre três jogadores na frente muito fortes. Eu penso que eles vão jogar, têm jogado com o Kikas na frente, eu acho que vão jogar com o Ronaldo. Têm dois alas e depois um terceiro para entrar muito rápido e vão procurar as transições, e nós temos que ser muito inteligentes em ter a bola, mas sempre preparados para correr para trás, para sprintar para trás. Temos que rodar a bola rápido, temos que ter todos um bocadinho de calma, nós, os adeptos, etc., porque vai ser um bloco, quanto a mim, muito compacto, que nos vai dificultar principalmente no início do jogo. Vai ser um jogo muito difícil, como tem vindo a ser, contra uma equipa que sabe muito bem o que é que quer aqui do jogo, nós também estamos preparados para o desafio. Se não ganharmos ao Estrela, o primeiro lugar está em jogo na Luz. Mesmo assim, já está, mas com três pontos de avanço. Este jogo é tão importante, ou mais importante, porque é antes do jogo do Benfica. Temos que vencer, temos que manter a margem. O que eu posso dizer, e é a última vez que eu vou comentar sobre isso, o grande problema, parece-me a mim, é que eu sempre fui muito taxativo, ou fico ou vou, e neste momento não consigo ser simplesmente devido à época passada. Como foi muito má, eu acho, não ganhámos nenhum título, temos que ver como é que se enrola este campeonato e depois tomar decisões, porque é esse o patamar que nós queremos. E o que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não tenho nada. Ou seja, eu se saísse hoje do Sporting, iria para casa. E seria uma decisão minha, digamos assim. Portanto, eu não quero alimentar polémica nenhuma, não tenho ninguém à minha espera, não tenho nenhuma abordagem, não tenho nenhum contacto.